Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que tudo que há aqui Amar-te mais que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Com minhas forças Com minha alma de todo o coração Viverei eu só pra te amar Amar-te, amar-te Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te mais que aos mais queridos Um roteiro, um material preparatório Para esse nosso encontro Acho que vale a pena a gente Comentar um pouquinho desse nosso trabalho São três encontros Não é mesmo? Com o tema Juventude em Missão Pelo Direito à Vida Foi um material Preparado pelos nossos jovens Eu pude acompanhar E foram distribuídos para todas as regiões Foi entregue nas curas Para as regiões Todos os jovens Todos os jovens Teve acesso aos coordenadores Para preparar os encontros Os grupos Nós somos cinco regiões Episcopais Cinco regiões Frão feito quantos Folhetos? Dois mil Dois mil Dois mil Então Agradecer essa turma Que preparou o material Com certeza E foi uma oferta Do nosso vicariato Pastoral Pastoral Essa temática Para vocês O Direito à Vida E para vocês que são jovens É uma temática, hein, Renato? Bem fundamental É uma temática fundamental E vem acalhar bem No que a gente está vivendo, né? Esse tema Da degradação da serra O massacre embrumadinho E tudo que tem acontecido No nosso planeta Então por isso Que esse tema proposto Em especial pela nossa serra A casa da nossa padroeira Para a juventude vivenciar Esses encontros Esses três encontros E também vivenciar Um encontro pessoal Um momento de caminhada De subida De reflexão Não simplesmente subir Caminhando só Com essa preparação Desses três encontros E uma celebração De envio Vivenciada Nas suas comunidades de base Eles vão para a serra Para se alimentar Na montanha Onde Cristo, né? Se alimentou Nós também possamos Estar lá Juntamente mostrando Esse jeito jovem De ser igreja Essa igreja em saída Que o Papa nos convida E é um Você disse muito bem É um santuário Que a gente pensa Que está tudo seguro Mas é ameaçado É ameaçado Uma mineração E está acontecendo ali Todo um trabalho Acho que também teremos Nesse ano Esse caráter de ser Um grito profético Da juventude Um abraço Um patrimônio que é nosso Sim, que é nosso Temos que cuidar É um grito, né? Porque a juventude Ela é muito presente E é um Uma forma de mostrar Que a juventude também Está atenta Está por dentro Do assunto Então está sendo preparado Para não ser Simplesmente uma subida Mas sim um abraço Lá Estamos presentes E vamos proteger Porque precisamos Ter mais pra frente Essa consciência Eu lá em Brumadinho Tenho enfrentado E encontrado Com tantas organizações Parece que há No mundo inteiro Apesar de ser Um grupo menor Mas tem um grupo Bastante resistente Com propostas De mudanças Porque do jeito Que está A gente Inclusive pensando Nas novas gerações Que planeta Nós queremos deixar Para as novas gerações Sim Então que bom Que esse ano Nós teremos também Essa preocupação Ecológica Eu tenho Apesar de ser Mais trabalho Mas eu vou Começar a participar Também da comissão Da CNBB Agora tem uma comissão Nova que é De ecologia integral E mineração Vou fazer parte Novo Amor E a equipe Instituiu essa comissão Era apenas Um grupo de trabalho E agora Se tornou Um grupo mais forte Que é uma comissão E como que é importante Hoje para vocês Jovens Pensar na temática Da ecologia E eu creio até Para vocês Lá da comunidade Shalom Que abraçam mesmo Essa espiritualidade A questão da ecologia Aparece Vocês rezam A natureza Contempla Tem tanta essa coisa Da espiritualidade Franciscana Que vem da tradição De São Francisco De um louvor Das criaturas Como é que é isso Lá para a sua Caminhada de jovem William Principalmente Trabalhando com jovens Eu estou um pouco rouco Perceber Mas trabalhando com jovens Também nessa dignidade humana Perceber que somente Olhar para a natureza Ver a natureza Como algo belo Como algo criado por Deus Que essa é a temática Que nós trabalhamos Em momentos É uma experiência concreta Com o amor de Deus Onde se retira de tudo Para estar ali na natureza Estar naquele acampamento E experimentar da voz de Deus Com essa consciência Onde eu percebo Que também eu Quando sou encontrado Pelo amor de Deus Ao qual nós trabalhamos E ajudamos os jovens A experimentar Automaticamente Eles vão ter nessa consciência A visão do mundo Como o mundo é belo E ser belo também é meu Porque Deus também me criou Também sou criatura Que bom Então é nessa consciência Formar primeiramente Essa dignidade humana Onde eu me percebo Filho de Deus E eu percebo Filho de Deus Que também todo mundo Pertence a mim E eu tenho que também Amar aquilo que Deus Fez com tanto amor Eu quero convidar então A todos os jovens Conosco Para fazermos Essa experiência Como vocês estão dizendo Não é só Uma ida Uma caminhada Uma caminhada Simples Ela tem vários significados A contemplação Desse horizonte Que é um paraíso Aquela serra Como que a gente pode Alargar o nosso horizonte Contemplando do alto A nossa A beleza da natureza O encontro também Das juventudes Nós falamos na Eclésia No plural No plural Juventudes Eu disse Olha a CNBB pede Que a gente fale Fale no plural Que não é só uma juventude É várias expressões Várias expressões Vários grupos Várias expressões Juventudes No plural E a questão De a gente trazer Todas essas maneiras De espiritualidade De As congregações Não é Renato? Você pertence a uma transição De uma congregação religiosa Correto Congregação redentorista Na qual você faz parte Fazia parte Agora continua redentorista Continua Coração Missionário de sempre Missionário de sempre É uma vivência diferente Quando você adentra Para uma congregação A forma que eles acolhem O trabalho com a juventude Todo um processo espiritual Para a gente E também lembrando Que na Serra Nós vamos ter Um momento cultural Após a celebração Para os grupos Se inscreverem No site também Da arquidiocese Que nós vamos ter Apresentações culturais Musicais Teatro Dança Após a celebração Vamos lembrar Só um Antes da gente Terminar com mais uma canção Nesse bloco Só um pouquinho O roteiro Qual é O horário Como que vai acontecer Então dia 15 de agosto Dia 15 de agosto Os portões Especialmente nesse dia Na Serra Abrirão às 6 horas da manhã A chegada A partir das 6 Dos ônibus Primeiro geralmente Chega o ônibus Dos voluntários Do secretariado Em seguida Às 8 horas da manhã Tem uma prévia De uma recepção Pelo pró-reitor Do santuário Junto com o secretariado Em seguida Começa a subida A subida é livre Para que os grupos Vão subindo devagar Porque Como é a maior peregrinação Sempre dá Engarrafamento É muita gente É muita gente Muito ônibus Carros Então A partir das 9 horas Simitaneamente Acontecem confissões Na Arena da Amizade Adoração com o pessoal Do xalão Na igreja das Romarias Em seguida Às 11 horas A celebração Em frente à ermida E após a celebração Você está rindo por quê? Porque A presa riu É porque A presa riu 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 Está bom Isso às 11 horas Às 11 horas Em seguida Ao término da celebração Teremos as apresentações Culturais e musicais E como é que faz Que essa questão de lanche Não tem não? Cada um leva o seu lanche? Geralmente As pessoas levam Seus lanches Fazem os piqueniques Em especial Para a peregrinação Da juventude Nós teremos uma alimentação Especial Com valor acessível Para a juventude Que a gente sabe Que jovem É um pouco apertado financeiro Está na luta né? Está na luta Está na escola Parabéns pra vocês Que bom Vamos passar pro nosso Próximo e último bloco Com a canção Aproveitando aqui A voz da Gabriela Comunidade Shalom Se eu vou Onde ninguém vai Eu vou A mansão da morte Eu sou Teu salvador Não desisto Não desisto de ti Sim eu sei O que ninguém sabe Eu sei E não te condeno Eu vim Pra te salvar Te devolver a paz Segura Segura minha mão Aqui não é o teu lugar Segura minha mão Eu vim te levantar Segura tua mão Eu te levo comigo Comigo E onde eu estiver Lá comigo Estará E onde eu estiver Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo